A atitude automóvel, no contexto de busca de uma geografia humanista, religa de forma plena a geografia das humanidades, que eram os objetivos daquele movimento de geólogos, onde os tradições são as 70 e 60. E, de uma outra maneira, dá um outro fôlego para a discussão ambiental, como a Lucena mostrou no campo de São Paulo. Da terminal, eu poderia dizer que, com topofilia, muitos se sentiam fortalecidos em suas buscas por abordar esses linguagens mais abertos.